Onde é que nós íamos? Onde é que nós vamos? Na sexta-feira, a história do Hip Hop Tuga passa pelo palco do Small Summerfest e por isso vamos falar sobre isso com o Miguel Aires e com o Sensi. Vamos a isso. Vamos a isso. Vamos até lá, não é? Vamos então. Força, fica à vontade. Boa tarde. Olá, bem-vindos. Fica à vontade. Ai, se isto não me cai nada. Fica a tua à vontade. À vontade, então. Obrigada, antes de mais. Fica-lhe, ele já vem cá mais vezes do que tu, provavelmente. Então é engraçado que nós estamos hoje. Obrigada por terem vindo. E então, para ir começar, eu queria perguntar-vos como é que nasceu esta ideia do Hip Hop Tuga. Para quem não sabe, vocês vão apresentar 20 anos de história do Hip Hop Tuga em palco, não é? Mais de 20, mas sim. Mais de 20, mas estão aqui a falar dos 20. O Hip Hop começou em Portugal a aparecer nos anos 80, sensivelmente, portanto... Não, 94. Mas 94, já existia coisas antes, mas assim... Foi quando começou a ser na Rep, se não estou em erro, que começou algumas... O lançamento da República. Exatamente. O República foi em 95, se não me engano. Até lá eram só coisas marxinais. Sim, eram mais experiências e um bocado a importar ainda o que se fazia. Antigamente já existia, mas era mais nesse sentido. Underground. Contem-nos, como é que nos fez esta ideia? Esta ideia basicamente nasceu, porque nós começámos a trabalhar há cerca de dois anos, nós somos amigos de infância e começámos a produzir umas festas de Hip Hop. E o ano passado, na Semana Académica de Lisboa, nós fizemos um espetáculo que basicamente também envolvia vários MCs numa dinâmica dentro de palco. E a seguir a essa noite nós lembrámos porque é que nós não fazemos isto, mas a contar basicamente a história do Hip Hop e em proporções, claro, completamente diferentes. E tivemos essa ideia nessa noite e pronto, desde essa noite para cá temos vindo a trabalhá-la e pronto, sexta-feira vamos lá estar. Uma música no coração a proporcionar também, tornar isso possível. Claro, muito fixe. E como é que é, então, juntar em palco? Como é que vocês conseguem juntar em palco, pá, malta de old school, new school, assim, são de interessante? Acho que a parte dessa atividade, isto foi uma coisa que vai com a evolução, também sou rapper, eu faço DJ sets, ou whatever, já trabalho há algum tempo nisto, por isso é que ele estava a dizer que eu já vim cá muitas vezes. Exato. E a evolução levou também a querer descobrir este lado da indústria, não é? E de estar um bocado por trás, mas a comandar a coisa toda. Conheço os todos pessoalmente e acho que além disso a ideia é boa, é forte e não houve ninguém que se tenha oposto, os que não estão, é mesmo porque não podem ir, porque a partir de lá aceitaram logo, acharam a ideia boa, faz sentido, é uma época que o hip-hop está em alta. Exato. É importante explicar aos mais novos também o que é que há 23 anos, 24 se fazia e quem é que estava na luta. Na altura abri portas para agora isto estar onde está e foi natural. Agora com o YouTube e com as redes também é muito mais fácil a divulgação do hip-hop. É bem discutível. Sim, mas antigamente era mais complicado, não é? Claro, claro. Há muita variedade e há muita coisa boa e isso é bom. Acho que é fruto também da evolução dos nossos próprios artistas. O gap de qualidade com o que se faz lá fora e o que se faz cá cada vez é menor e é de louvar. E a diferença entre as? Eu aposto que conseguem juntar em palco malta que cresceu a ouvir os seus ídolos e de repente estão ali em palco com eles também. São os meus ídolos alguns. Exato, já tem 40 e tal anos, não é? Eu lembro perfeitamente, até muitos artistas que vão para cima do palco. Não, alguns. Ah não, pensei que estás a dizer que nós estávamos a falar. Ah não, não, calma, não sou palco. Era já despedida. Calma, íamos a ir embora. Não, não sou assim tomar pessoas. Nós somos da geração em que também, mesmo aqui no programa, no CC, viamos lançamentos na altura de MCs e isso tudo para nós é um orgulho enorme ter aqueles artistas que quando nós éramos miúdos, víamos na televisão e curtíamos e agora pronto, estamos a trabalhar com eles e também dar uma oportunidade para eles mostrarem a música deles à nova geração. E não sei se vocês vão querer levantar esta pontinha do véu, mas como é que as coisas vão passar em palco? Ou seja, preparar um espetáculo assim de forma cronológica ou não querem mesmo ter falado sobre isso? Gostas a estudar para vir com essa ideia. Uns trabalhos de casa. Claro. Não, é um espetáculo, eu não vou contar muito, eu ouvi dizer que está escutado ou que está mesmo na linha para escutar e quem estiver lá vai ser uma noite memorável, nunca mais vou esquecer. O espetáculo está construído mesmo de forma, tu viajaste no tempo, ires até 94 e fazes o percurso a acompanhar a evolução que o hip-hop teve cá em Portugal e eu espero que isso passe para o público, estamos a trabalhar nisso. Acabámos de vir o ensaio agora mesmo de vídeo e luz. Estão descontentes. Conseguem pôr esta malta toda a ensaiar também uns dias antes e eles têm-se encontrado? Não, os artistas têm ensaiado individualmente. Cada um tem a sua parte da história, não é? Sim, sim. E nós estamos a ensaiar um bocado a produção toda do espetáculo e a parte que vai ligar tudo que é o DJ, é o Nell Sessing, que também é um dos primários. Quando penso sobre isto só me lembro do, não sei se vocês viram, mas provavelmente sim, do The Get Down. Apesar que ia falar do Junto por Todos, que eu vi-te ontem a dar beijinhos. Às é Figueira. Não é bem a mesma cena, sabes? Agora pensei. Está bem. Vi o Get Down, sinceramente. Vamos registrar essa parte. É à volta disso. É uma série do caraças também, quando tem essa cena de contar ali o início. Saíram muitas séries agora. Eu acho que é isso. O hip-hop está no ponto alto, na atenção. E têm saído muitas séries boas e a explicar como é que as coisas aconteceram na altura. E o Get Down, por acaso, surpreendeu-me imenso, aquela parte em que, eu não sei se tu sabes disso, mas aquilo houve um apagão em Nova Iorque e foi a partir daí que eles assaltaram as lojas todas de eletrodomésticos e roubaram os sound systems e, a seguir, havia sound systems em todos os campos de básquet. Já havia condições para fazer festas. Fez para trabalhar. De repente. Foi um apagão muito útil. Muito difícil. Então, e ainda que isto também seja, claro, discutível, como estavas a dizer, em relação ao hip-hop, quais são as vossas expectativas para o futuro? Ou seja, acham que o hip-hop já teve lá em cima uns anos, depois voltou a cair um bocadinho em desuso, digamos assim, e agora voltou com toda a força, surgiu aí uma série de malta nova. Vocês acham que agora estão reunidas as condições para isto? Eu acho que o hip-hop é como o rock. É um género que eu acho que nunca há de morrer, porque tem uma cultura muito forte. De qualquer forma, acho que os artistas do hip-hop... E também se tem reinventado muito, não é? Exatamente. E o hip-hop é feito dessa reinvenção da música que já existia. Isso é um bocado a cultura do sample, ali buscar coisas antigas, transformar aquilo e trazer outra vez para a moda, não é? E eu acho que os próprios artistas também estão a sentir a necessidade de dar o salto em termos de espetáculo e estão a investir muito nisso. E eu acho que sim, acho que vai crescer cada vez mais. Acho que a partir de agora vai crescer mais. E por falar também agora aqui em espetáculo, este então é um espetáculo que vocês vão manter só no Small Summerfest ou vão querer transportar para outras realidades. Logo se verá. Se existir essa possibilidade, claro que nós estamos preparados para isso. Você também tem uma produtora, Ana? Sim, temos uma produtora. É uma logística muito complicada. É algo muito difícil de fazer. Mas obviamente que se houver interesse em fazê-lo, nós estamos preparados para fazer. Interesse quer de parte dos artistas, quer de parte da nossa parte do produtora. Eu sou um bocado sonhador nessas coisas e eu gosto das coisas meio exclusivas. E na minha cabeça quando nós os dois pensámos nisto e falámos desde o início, era uma coisa para acontecer uma vez só. Uma vez. Quem estiver lá. Quem viu, quem não viu. Aqueles 10 mil que vão lá estar, vão ver aquilo e nunca mais vão esquecer. Nós vamos documentar aquilo, vai haver um documentário, eventualmente para a internet ou não sei como é que esse peixe vai processar, mas vai ser, eu acho que era bonito se acontecesse só uma vez na vida. Se acontecer outra vez será uma coisa singular, se calhar já não é em seguida num festival ou será uma coisa... Sim, se calhar não os mesmos artistas até, porque depois deve ser dificuldade da agenda de juntar esta malta toda. E por falar em artistas, ainda não dissemos aqui nomes da geração X e Y, nomes. Quem é que vai estar em cima do palco? Quem é que vai contar esta história do Hip Hop TV? Vais-me estar a olhar nas olhos para ver se eu sei de corre. Não, imagina, é que há malta que ainda não, se calhar não viu o cartaz, imagina, nós estamos aqui, estamos aqui também, obviamente, mas queremos destacar estes nomes porque... Sim, nós vamos desde o General Lee, que foi com o Portugal, se calhar foi o, acho que foi o primeiro MC a lançar o disco, onde esteve os Black Company, Dilema, Mind the Gap, o Sam daqui, depois até à nova escola, a passar ali pela geração do meio do Sur-Scratch, do Tequila, que também está desde o início, mas vai estar ali no meio, a acabar com os Grand Nation, Bispo, Hollywood, vai de uma ponta a outra. Portanto, tem que ir, tem que ir para ver... Mil e uma razões para passar por um time. Depois, no dia 1, para terminar, tu também vais estar no palco Quicksilver, Boat Riders, não podem perder, não é? Também vais... Fazer um DJ set. Boa. Com este, também, acompanhar um bocadinho este conceito da história do Hip Hop TV, vai ser baseado nisso. Mas antes de mais, posso fazer aqui uma ressalva? Força, força, força. Surgiu um boate, que eu acho que é engraçado, tem surgido no Twitter e no Facebook, e eu acho que esse miúdo merece um globo de ouro pela criatividade, que têm dito que este concerto, os MCs não vão estar lá e vai ser só um vídeo, ou só um espetáculo qualquer. Portanto, pessoal, vão lá estar os MCs, vai ser um espetáculo do carácio. Eu garanto que vão lá estar. Parabéns pela imaginação. E vão lá e parabéns ao El Rapaz, liga-me, vamos ver o parque de um almoço. Parabéns, sério. Pronto, já sabem, eles vão lá estar, é só eu. É já dia 30. E votem aí nesses 618. Boa, estás a ver, estás a ver. Olha, podes ficar aqui tu, se faz favor? Se calhar. Olha, acaba já que acabas em grande, porque eu liço o teu número, acaba já. Muito obrigado. Obrigada, obrigada. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.